Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia pra Todos, direto das ondas da Rádio Vibe Mundial. Toda sexta-feira às 18h30 a gente aproveita pra falar sobre filosofia. Hoje esse programa tá indo ao ar e eu estou indo pra Salem, talvez o vídeo você veja depois, mas estou indo para Salem, a cidade das bruxas nos Estados Unidos, cidade essa que ficou conhecida por causa de uma histeria coletiva que aconteceu ali entre principalmente os anos de 1690, 1692, quando uma galera começou a acreditar que tinha uma epidemia de bruxas ali na região. Então a cidade ficou conhecida porque tinha uma população extremamente religiosa, com uma religiosidade fanatizada e também você tinha ali umas meninas que começaram a ter um surto coletivo e aí isso tudo gerou uma grande domesteria que levou à morte de muitas pessoas. Olha só, estou indo para o lugar em que essa história aconteceu, nós estamos falando de 1692. A maior parte das caças às bruxas que a gente ouve falar não foram na Idade Média, foram justamente na Idade Moderna, ou seja, pra alguns estudiosos a Idade Moderna começa ali com a queda de Constantinopla em 1453, mas com as navegações, depende muito da escola de estudo, mas vamos pelo tradicional que seria ali, após isso é que a gente vai ter o aprofundamento da Inquisição. Muitas pessoas foram mortas pela Inquisição, mas de uma forma muito diferente do que a gente acredita. Ainda vou trazer esse tema mais pra frente aqui no canal pra falar sobre como era essa história da Inquisição, porque a gente acredita que uma mulher era acusada de bruxaria, ela era queimada na fogueira, e não era bem assim que a coisa funcionava nem era feita. Muitas mulheres foram mortas, acusadas de bruxaria, mas não eram só mulheres, eram homens também, e muitas vezes não era nem uma acusação de bruxaria, a acusação era que roubou as terras, e aí a pessoa no meio do julgamento alguém falava, ah, e ela também adora o diabo, e aí, ah, então é uma herege, vai pra fogueira, mas não era só por isso. Às vezes a pessoa ia por outros motivos, a gente ainda vai falar mais sobre isso. O que eu quero falar hoje aqui, então, em termos de filosofia, é o quanto um pensamento fanatizante, ele pode ser destrutivo, não só pra uma pessoa, mas pra sociedade como um todo. Quando a gente olha pra fanáticos religiosos, e aí aqui eu vou usar um senso comum, que é extremamente preconceituoso e pejorativo, mas vou usar como exemplo, porque é o que acontece na vida real. Quando a gente olha pra fanáticos islâmicos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os homens bomba, os terroristas. Só que a gente tá falando, primeiro, de uma minoria da minoria da minoria que se fanatizou através de uma interpretação, do jeito deles, de um livro sagrado que não fala sobre isso. Ah, tem uma ideia lá, Léo da Girard, que é a guerra santa contra os infiéis. É, mas você vai conversar com um muçulmano, tá mais preocupado em fazer lá as orações dele, e ele tem um entendimento de que essa Girard é muito mais uma ideia espiritual e metafórica do que simplesmente ir lá e matar outras pessoas. Então quando a gente aqui no Ocidente pensa em fanático religioso, em geral a gente pensa nisso. Mas a gente esquece que tem fanático religioso em todas as religiões. Quando a gente pensa numa galera se armando até os dentes pra ir pra outro país, matar um monte de gente do outro país porque tem uma fé diferente, é o que a gente chama de fanático religioso, não é? Mas foi exatamente o que aconteceu nas cruzadas. Um monte de gente se armou, ah, vamos lá pro Oriente Médio matar um monte de gente lá porque eles têm uma religião diferente da nossa, e eles estão na nossa terra santa. Então, fanatismo, ele vai ter, quando a gente olha pras religiões, ele vai ter em todas as religiões, sempre alguém se fanatiza. E como é que acontece o processo de fanatização? Em geral, ele tem dois caminhos. O primeiro é a promessa da salvação. Então, a pessoa, ela passa anos ouvindo de muita gente que o mundo é ruim, que o mundo não presta, que o mundo é isso, que o mundo é aquilo, e aí promete uma salvação pra essas pessoas. Ou seja, olha, se você vier aqui pra minha religião, você pode até não ter uma vida tão boa aqui, mas quando você chegar lá em cima, você vai ser usado por Deus, usado pela religião, pra que você chegue num estado de alcançar o paraíso, a recompensa, e lá você vai ter tudo o que você vai querer. Tudo o que você quiser vai ter lá. E aí, essa promessa de salvação, ela é muito sedutora pra pessoas que têm uma vida que não tem nenhuma previsão de crescer na vida, de se tornar alguém diferente, de ganhar dinheiro, sei lá, o que essa pessoa encare como crescer na vida. E aí, se seduz o sujeito pela salvação, ele acaba se fanatizando, porque ele fala, ah, o que acontece aqui não importa, não importa o que acontece lá, onde eu vou passar minha vida eterna. E a outra forma de fanatizar é quando a gente cria uma ideia de grupo, e aí o senso de pertencimento a um grupo faz com que aquelas pessoas retroalimentem as próprias ideias, elas reforcem as próprias crenças, e nada do que vem fora disso como uma provocação ao que está errado, nada disso vale a pena ser falado ali naquele lugar. E aí, normalmente, uma pessoa, inclusive, que ela traz um pouco de lógica, um pouco de bom senso, ela automaticamente é excluída do grupo. Em alguns lugares, ela é excluída, só removida do grupo de WhatsApp. Em outros lugares, essa exclusão, ela tem a ver com a vida da pessoa. A pessoa pode ser morta como um herege para ser tirada. Eu vou dar um exemplo para vocês, pegando os próprios muçulmanos. O barraísmo é uma religião que nasce no seio do islamismo, e aí depois ela sai de dentro. Tanto é que ela é considerada por muitos teólogos como uma religião à parte hoje, mas para muitos muçulmanos ela é como se fosse uma dissidência, uma apostasia, uma heresia. E muitos barrais são até hoje perseguidos por isso. No Irã, muitos foram perseguidos, até mortos por isso. Então existe uma galera fanatizada de um lado, que olhou para uma galera que falou assim, não, a nossa crença vai mudar um pouco, e aí eles falam, não, a gente não aceita isso. Ah, no cristianismo isso também aconteceu. Vamos lembrar das cruzadas dentro da Europa contra os cátaros. Ah, eram hereges, uma ideia totalmente diferente de Deus e de Cristo, vamos matá-los. Isso sempre aconteceu. E essas pessoas que vão, que compram essa bandeira, essa ideia, e elas se retroalimentam, elas criam grupos onde elas se fecham, e aí parece que tudo que é de fora do grupo, qualquer coisa que vem falar diferente do grupo tem que ser atacado. E aí é muito engraçado, porque hoje isso se replica não só em grupos religiosos, ou em grupos espirituais, esotéricos, mas isso também se replica em grupos, por exemplo, científicos. Isso também se replica em grupos, por exemplo, políticos. ou até na internet como um todo. E acho que é aí que eu quero chegar. Quando a gente vai na internet e fala assim, eu não gosto de abacate. As pessoas que gostam de abacate, elas não conseguem aceitar a ideia de que alguém possa não gostar. E aí elas vão atacar essa pessoa. E elas vão começar com os argumentos, mas é que você nunca comeu com açúcar. Mas é porque você não comeu direito. É porque o abacate que você comeu devia estar estragado. É porque... Mas como assim você não gosta de abacate? Que preconceito é esse com essa fruta? E aí você fala, calma gente, só estou exprimindo um gosto. E um gosto é uma opinião. Um gosto é uma opinião. Tem muita gente que confunde, né, a opinião com falar abobrinha na internet. Então vamos fazer essa diferenciação. Mas quando você fala assim, ah, eu não gosto de sorvete de morango, talvez o clube dos adoradores do sorvete de morango vá te perseguir por causa disso. Isso é uma maneira que a gente tem visto como as pessoas elas estão fanatizadas. Eu vi esses dias uma artista que fez a carta da lua no nosso tarô, a Amanda, ela fez um vídeo falando sobre como a independência feminina às vezes assusta certos homens e que uma mulher ela tem na nossa sociedade um condicionamento de ser alguém para conseguir um bom marido, o que é um absurdo a gente pensar nisso. E ela falou sobre isso, que ela não tem que ser uma pessoa melhor para agradar a uma pessoa medíocre. Isso não é só para homens, serve para mulher também, serve para qualquer pessoa na real, que a nossa sociedade está muito apoiada nesse pilar. Mas ela foi super atacada, a galera falando é que você não encontrou um homem ainda, você não casou, o meu casamento é feliz. E aí essas pessoas que estão atacando a ideia dela, elas estão atacando ela, porque elas não conseguem nem atacar a ideia. Falaram, eu acho que a sua ideia ela não faz sentido por isso e isso, por tal estudo. Não. Atacaram ela, você é uma mal amada, você não encontrou o seu homem ainda. Olha que louco isso, né? Porque por que a pessoa reage desse jeito? Ela reage porque quando você ataca uma ideia que é a base da crença dela, ela se tornou tanto a crença que ela comprou a ofensa para ela. E aí quando uma pessoa vem e fala daquela crença, ela não consegue dialogar com ideias, ela tem que atacar a pessoa, afinal, eu fui atacado, fui atacada, eu vou atacar a pessoa. E aí vem os xingamentos, os cancelamentos, porque você não consegue lidar com um pensamento que é diferente do seu. E aí até que ponto será que a gente está fanatizado com relação a certos assuntos? Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tinha lá meus vinte e poucos anos, eu sempre, acho que desde criança, eu fui fã do YouTube. Uma banda irlandesa, começou ali com punk rock, depois com letras políticas, de chamar atenção para problemas do mundo. Eu lembro ali quando eu tinha uns cinco, seis anos de idade, de ver um show ali com o vocalista da banda Bonovox, com a bandeira branca no palco e falando sobre uma música que era Sunday, Bloody Sunday, contando a história de um bombardeio que matou um monte de veteranos de guerra que estavam num desfile ali com as suas medalhas. Enfim, um massacre que ficou muito famoso, infelizmente, de Enes Killing. Então, ali falando aquilo, eu falei, caramba, que legal, que potência, que gesto, que símbolo. E eu era criança ainda, né? Com o tempo eu fui, eu lembro quando eu tinha uns vinte e poucos anos, era muito fã. Se alguém falasse mal da banda, era como se estivesse falando mal de mim. E eu ficava muito bravo. E aí eu tinha milhares de argumentos para defender a banda e para defender a banda. E tinha isso com o meu time de futebol, tinha isso com uma série de outras coisas na minha vida. Então, se alguém falasse mal do meu time de futebol, eu ficava a pé da vida, não sei o quê. E aí chega um momento que você vai percebendo que você não é aquela banda. Você não é o seu time de futebol. Que você pode gostar da banda, pode gostar do time, pode até torcer para o time. Mas se alguém for falar mal da banda, tá bom. A pessoa tem uma visão diferente de mundo que é a sua, ela não é obrigada gostar da mesma coisa que a sua. Graças a Deus que a gente tem no mundo tantas bandas com tantas diversidades de músicas diferentes para que a gente possa ouvir coisas diferentes também, gostar de coisas diferentes e para que pessoas que não têm o mesmo gosto que a gente possam ter lá a sua diversão musical ou a sua diversão esportiva. Só que olha em volta o mundo que você vive. Vai falar mal do time de futebol de alguém aqui no Brasil em geral, quando a gente está falando da massa da galera. A galera leva a coisa tão a um nível pessoal que se bate na rua, que marca pelo Facebook briga de torcida antes do jogo. Aconteceu agora recentemente lá no Rio de Janeiro, é um jogo entre o Botafogo e o Penharol torcendo bem. O Penharol saiu quebrando um monte de coisa na rua, não sei o que. Gente, você acha que uma pessoa dessa se viesse com a família dela para passar um fim de semana no Rio de Janeiro, ela ia pegar um pedaço de pau e sair quebrando coisa? Não, né? Ela ia estar passando ali um período de descanso, de férias, alguma coisa assim, né? O que leva então uma pessoa que passaria um fim de semana de férias a ir lá e quebrar tudo? É o fanatismo. É a fanatização. É o momento em que a pessoa ela deixa de ser ela para se tornar a coisa e a coisa toma conta dela. Então, em que ponto a gente está fanatizado? Em que ponto você está fanatizado? Em que ponto eu estou? Eu sempre me pergunto isso. Quando alguém ataca alguma coisa que eu gosto, qual é a reação que eu tenho? raiva? Incômodo? Ou simplesmente eu me abro para ouvir o diferente? Você já se perguntou no que você está fanatizado? E o quanto isso é prejudicial para a sua saúde mental e emocional? porque eu usei símbolos aqui ou exemplos muito muito corriqueiros da nossa vida como futebol, como uma banda, mas e quando trata da sua fé? Da sua crença? Quando trata do seu trabalho? Da forma que você se apresenta no mundo? como é que faz? Como é que você reage? Porque se você reage de maneira natural de aprender que os outros podem ter uma visão diferente sobre aquilo e que está tudo certo e que ninguém precisa, não é todo mundo que precisa gostar do YouTube nem torcer para o Santos, a hora que você percebe isso, cara, sua saúde mental, sua saúde emocional passa a ter uma qualidade muito melhor. Eu garanto isso para vocês. mas se você reage com raiva, essa raiva ela nasce dentro de você, habita você e só você. Quando ela se torna demais para caber dentro de você, aí é a hora que você transborda isso para o outro. E o que o outro tem a ver com a sua raiva se ela é só sua e nasceu dentro de você por uma incapacidade de lidar com um mundo diferente de você? Vamos além? uma pessoa que é homofóbica chegar ao ponto de agredir um homossexual só porque gosta, ama de uma maneira diferente? Por que que gera isso dentro? Será que é o medo de perder a própria identidade porque se tornou a coisa? Então olha como você se escraviza pela coisa porque gera um ódio, gera um medo com com medo de se perder. Ah, mas eu estou num grupo aqui que todo mundo acredita numa fantasia mitológica espiritual. Todo mundo fala a mesma coisa. Mas ainda um dia alguém fala assim não gente, mas isso aí não é verdade, olha aqui tem tem uma prova aqui que mostra uma coisa diferente, olha isso aqui, esse cara aqui está enganando a gente e essa pessoa ela é expulsa desse grupo por causa de uma opinião diferente. Eu acho que no fim essa pessoa está salvando de algo que está anulando ela enquanto indivíduo porque essa pessoa a fanatização ela acaba levando você a uma diluição de quem você é dentro do grupo. Você se torna só mais alguma coisa onde as suas ideias só são validadas porque elas são iguais de todo mundo. No fim você não é ninguém você é uma consciência coletiva que não pensa por si só que só valida as próprias ideias. e o quanto isso pode parecer muito confortável mas o quanto isso te coloca numa posição de emburrecimento e aí sim eu chamo isso de emburrecimento. O emburrecimento é a hora que você se coloca numa posição de que não quer mais aprender de que o diferente não vale a pena ser ouvido nem visto nem entendido a gente fica fechado num mundo pequeno onde o nosso cérebro emburrece. Aí você só sabe falar daquilo só busca a sua validação naquilo não consegue sair daquilo não consegue ser outra pessoa ser outra coisa isso é prejudicial em vários níveis isso te adoece emocionalmente porque você se torna dependente de um grupo que muitas vezes é tirânico porque você tem medo às vezes de expressar uma opinião diferente porque se você expressa o grupo te massacra. Então mesmo que isso não seja consciente pra você o seu inconsciente ele saca que você está num lugar tirânico isso é ruim pra sua mente porque ela não se desenvolve vai ficar presa pra sempre nessa ideia de de que você é aquilo e não vai sair daquilo nunca não vai crescer não vai amadurecer não vai ver que a vida é muito mais do que aquilo é ruim pra sua parte espiritual porque aí não tem crescimento espiritual não tem ampliação de consciência afinal sua consciência tá enjaulada dentro de uma crença e é ruim pro seu corpo porque é onde você somatiza tudo isso é onde de alguma maneira a sua vida vai ficar travada também imagina você agindo de uma maneira extremamente fechada preconceituosa ou limitada dentro de uma sociedade que cada vez mais exige de nós que nós sejamos mais abertos que nós tenhamos mais informação que nós acessemos as informações e saibamos o que fazer com elas e não simplesmente alimentemos uma gula mental de saber muita coisa e não saber o que fazer com ela vale a pena a gente se rever enquanto sistemas de crenças que se tornaram fanatizadas dentro da gente se tem alguma coisa na sua vida que alguém fala ah eu não acredito em ET acho que quem vê ET está viajando é esquizofrênico se esse é o tipo de coisa que te ofende rever quem você se tornou rever se você deixou de ser uma individualidade e simplesmente virou uma projeção de um sistema de crenças que te fanatizou e te transformou numa pessoa que não tem mais pensamento próprio que está escravizado por sentimentos como raiva como ódio como medo de deixar de pertencer ao grupo ou aquela crença se não está no meio espiritual no trabalho será que não está no meio político se alguém fala que vota no candidato da esquerda você automaticamente cria um ódio pela pessoa ou se vota no candidato da direita você automaticamente cria um ódio pela pessoa será que você não foi fanatizado por questões por que será que aquela pessoa vota em um ou vota no outro talvez os motivos dela sejam muito diversos daquilo que você julga que é ah quem vota na esquerda é isso e quem vota na direita é aquilo já tem um rótulo criado e olha que eu conheço muita gente que eu nem imaginava que votaria na direita e muita gente que eu nem imaginava votaria na esquerda e vota e tem bons motivos para fazer isso e eu aprendi a ouvir aprendi a entender e muitas vezes eu não concordo mas o fato de eu não concordar mas de ouvir de aprender que existe o diferente faz com que a minha mente expanda e não fique presa é isso a gente precisa se libertar de fanatismos porque os fanatismos como eu disse adoecem a gente espiritualmente adoecem a gente mentalmente adoecem a gente emocionalmente e adoecem a gente fisicamente esses fanatismos talvez se mostrem em exemplos muito claros como religião política e futebol os famosos assuntos que a gente não pode falar é por isso que a gente tem essa sociedade que vai se fechando porque a gente não fala sobre o que a gente deveria falar mas esse fanatismo pode estar inclusive em crenças de que você não consegue de que você não pode de que no lugar onde você está as coisas não acontecem não são daquele jeito pensa nisso pensa nisso e se liberta disso a gente se vê semana que vem em mais um filosofia pra todos direto da rádio vibe mundial um beijo e até lá